Irã Malfitano teve que se virar como motorista de aplicativo. Sem oportunidades na TV, o ator encarou o volante para poder se sustentar. Não é vergonhoso, estava apenas buscando uma outra forma de monetizar. Logo em sua estreia na TV, Irã já conquistou o coração dos fãs, como o Gui, protagonista de Malhação, Múltipla Escolha, em 2001. Recebia quase mil cartas quilométricas a cada 15 dias. Os fãs caminhavam junto ao muro que cercava os estúdios Globo para assistir as gravações. Quando íamos a algum evento, as meninas arrancavam até a nossa pele. Até hoje recebo o carinho dos fãs daquela época. Muita gente me para na rua para dizer o quanto gostava do Gui e da Nanda. Mas esse sucesso não se reverteu em outros grandes papéis. Irã fez apenas mais quatro trabalhos na Globo. A última participação dele na emissora foi como o Orlandinho, de A Favorita. Depois, na Rede TV, ele integrou o elenco de Donas de Casas Desesperadas, que durou apenas uma temporada. Em 2009, Irã assinou o contrato com a Record TV, onde ficou por sete anos, e participou de produções como Bela Feia e José do Egito. Nesse meio tempo, o ator ficou cinco anos em cartaz com a peça Cinco Homens e Um Segredo. Mas em 2018, os trabalhos simplesmente pararam. E no ano seguinte, sem perspectivas, Irã entrou em desespero. Casado e com uma filha pequena, ele resolveu se virar como pôde, e decidiu alugar um carro para trabalhar como motorista de aplicativo. Fiquei um ano sem trabalhar e pensei que precisava fazer alguma coisa. Sou comunicativo, gosto de bater papo, então resolvi me aventurar. Logo nos primeiros dias, Irã foi reconhecido pelos fãs, que compartilharam fotos nas redes sociais, fazendo com que ele virasse assunto em vários sites. Comecei a ser procurado e houve quem sugerisse que eu deveria ter dito que estava fazendo um laboratório para deixar um mistério no ar. Mas confirmei tudo. Não é vergonhoso trabalhar com isso. E no final das contas, voltei para a mídia. Depois que foi descoberto, ele passou a compartilhar fotos de seu novo trabalho, provando que não tinha vergonha alguma de estar batalhando de forma diferente. Por mais difícil que seja, sigo sorrindo e agradecendo. Irã trabalhou como motorista de aplicativo por cinco meses e se orgulha da nota que recebeu dos passageiros. Minha nota era alta, 4,98. Foi muito bom porque precisava trabalhar. A exposição na mídia rendeu alguns convites. Um amigo o chamou para dar aulas de atuação em uma escola de atores. Irã também passou a fazer algumas publicidades. E em 2021, voltou para a Record, onde trabalhou na novela Gênesis. Nunca passou na minha cabeça parar de atuar. Se puder, fico na frente das câmeras e nos palcos até o último suspiro da minha vida. Quando recebeu o convite para integrar o elenco de A Fazenda 14, Irã encarou a experiência como mais um trabalho. Pintou oportunidade e eu falei, por que não, né? São três meses que eu vou passar aí num trabalho. Para ele também foi uma oportunidade de se manter na grande mídia. Eu sou o Irã, tenho 40 anos, sou ator. Para a Laura... Eu não tenho essa ideia de passar o mesmo. É, é, é. Eu acho que você deve lembrar de mim há 20 anos atrás. Você sabia que Irã Malfitano tinha trabalhado como motorista de app? O que achou da decisão do ator? Então...